MAGNÍFICOS! 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 Que a terra amava Saudade também chorava Saudade também chorava Magníficos Olha como eu tô Feito um beija-flor de flor em flor Vou beijando de boca em boca Mas só não consigo esquecer Seu amor Olha só como eu tô Feito um beija-flor de flor em flor Vou beijando de boca em boca Mas só não consigo esquecer Seu amor Não sabia que a saudade Também ia pra balada E gostava de beber Comigo até de madrugada Se eu chorava ali na mesa Em cada moda que tocava Saudade também chorava Saudade também chorava Não sabia que a saudade Era assim tão companheira Mesmo estando em outros braços Me aguentar a noite inteira Com as lembranças desse amor Nas lágrimas que eu derramava Saudade também chorava Saudade também chorava Não sabia que a saudade Era assim tão companheira Mesmo estando em outros braços Me aguentar a noite inteira Com as lembranças desse amor Nas lágrimas que eu derramava Saudade também chorava 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 Saudade também chorava